Bom dia, meus amores! Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Vamos falar hoje sobre sinopse. Vamos lá? Ah, tia, mas o que é uma sinopse? Quem sabe aí me falar, hein? Sinopse nada mais é que um resumo. Então, como se a gente fizesse um resumo de um livro, por exemplo, para atrair o leitor, o autor vai lá e faz um resumo, uma sinopse no livro, para você saber mais ou menos do que vai se tratar essa história, para ver se vai te agradar. Você já leu algumas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo? Agora, analise a capa do livro em que elas foram publicadas. A gente leu algumas aqui durante o nosso estudo na pochila, e hoje a gente vai ver a capa do livro. Olha essa capa aí, chama Festa de Criança, de Luiz Fernando Veríssimo. Temos aqui o ilustrador e temos aqui a editora. O que a gente vê na imagem aqui, meus amores? A gente vê o quê? Parece vários tipos de balões com várias carinhas, né? Algumas rindo, outras parecem que estão meio assim perdidas, assustadas, uma com carinha meia de malandro, não é? Número 1. Após observar as características da capa, faça o que se pede, ó. Circula o título do livro, ó. Festa de Criança. A tia já circulou de azul. Você consegue imaginar o tema do livro somente observando a sua capa? Vocês conseguem? Vocês vão escrever aí pra tia se consegue, tá bom? C. Além do título, que outras informações aparecem na capa? O nome do autor, do ilustrador, editora e o da coleção. Tá lá em cima o nome da coleção, ok? Que ilustração aparece na capa do livro? O que a gente consegue ver aqui? Balões com diferentes expressões, né? Vários tipos de rostinhos, uns rindo, outros assustados, outros com uma cara de sarcástico, né? Em sua opinião, por que essa ilustração foi escolhida? Por que você acha que ele escolheu representar vários balões com carinhas diferentes, hein? Os balões não indicam uma festa? Hum, pois bem, ó. Para mostrar que as festas de crianças podem não despertar sentimentos de alegria em todos os participantes, na verdade. Tem gente que não gosta, né? É um direito da pessoa que a gente tem que respeitar. Então, por isso que ele usou vários tipos de carinhas. Porque tem pessoas que não curtem muito, não acham legal. E outras adoram, né? Ficam muito felizes. Na capa 58, olha o que a gente tem. Observe a quarta capa, ó. Para gostar de ler, Júnior 2. Aqui é onde está o nome da coleção. Nós temos aqui um, parece que é um homem, né? Desenhado. Temos um código de barra. E temos aqui uma descrição, ó. Depois da guerra de brigadeiro, o Chico vem pedir mais doce. E o pai do aniversariante diz para ele dar uma lambida na cabeça do Paulinho. O bolo também já era. Pois a Cândida sentou em cima, depois de ter praticado hipismo com o cachorro, que fugiu da casa desesperado, com uma jarra caríssima amarrada no rabo. Você vai rir até dizer chega com as travessuras das crianças e os apuros dos adultos em festa de criança. São 36 histórias criadas por Luiz Fernando Veríssimo, que mostram com muito humor, que a vida pode ser uma grande festa. Então, isso aqui é uma sinopse. É o resumo do que se trata esse livro. Festa de crianças. Parece que é bem engraçado. Não parece, turma? Deu vontade até de ler. Que informações aparecem na quarta capa? Então, aqui na quarta capa. O que apareceu? Vamos colocar. A sinopse, que é o resumo. O nome do autor. E o da coleção. Uma foto do autor. Olha lá. Luiz Fernando Veríssimo, a foto dele. O código de barras. E uma ilustração lá em cima. Se você estivesse em dúvida sobre qual livro ler, analisaria a capa ou a quarta capa? Se você estivesse com dúvida no que ler, qual que você iria ler? A capa ou essa quarta capa aqui? Coloca aqui para a tia. Combinado? Página 59. Aqui nós temos uma biografia. O que seria uma biografia, tia? É quando a gente fala sobre a vida de alguém. Fala sobre a uma pessoa, tá? Aqui vai falar sobre Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936. É um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. Aí aqui vai entrar sobre a infância, juventude, onde ele cresceu, onde ele nasceu. Tá? Vai falar alguma coisa da família dele. Depois que vocês lerem aqui as perguntinhas, nós vamos responder. Você já conhecia Luiz Fernando Veríssimo em alguma de suas obras? Se você já conhecia, vocês vão colocar aqui para a tia, tá bom? A gente conheceu, né? Nós lemos várias crônicas dele aqui na apostila, não foi? Dois. Onde nasceu Luiz Fernando Veríssimo? Onde ele nasceu? No Brasil. Qual era a profissão do pai de Luiz Fernando Veríssimo? Olha, vocês lerem aqui. Ele está falando. Qual que era? Escritor também. Quatro. O que você acha do fato de os filhos terem a mesma profissão dos pais? Ele tinha a mesma profissão do pai dele. Vocês aí, querem seguir a mesma profissão do pai de vocês? O que vocês acham de quando o filho exerce a mesma profissão? Quero que vocês me contem aqui, combinado? Agora, na página 60, tarefinha que vocês vão fazer e mandar para a tia. Neste capítulo, estudamos as crônicas, narrativas do cotidiano repletas de humor. Chegou a sua vez de criar uma história. Então, vamos lá? Primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão escolher um acontecimento que vocês viveram na escola durante este ano. Poxa, a gente tem aqui um grande acontecimento. O que foi? A Covid-19, não foi? Triste? Sim. Foi um momento muito difícil que a gente ainda está passando, né? Que a gente espera que acabe logo, que chegue logo essa vacina. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão preencher o roteiro abaixo para organizar a sua produção. Então, vocês têm que preencher, primeiro, um acontecimento. B, local da escola. E C, quem estava com você. Então, lembra lá em março, quando a gente parou tudo? Então, começa lá o seu acontecimento. Você vai colocar o que aconteceu, qual é o local da escola que a gente estava. A gente estava dentro da sala de aula, não foi? E quem estava com você? Estava a Tia Carol e estavam todos os seus amigos, não foi? D, toque de humor da história. Por mais difícil que seja a situação, que não tem nada de engraçado, para a gente poder criar uma crônica aqui, a gente vai ter que colocar. Então, aí vai dar a imaginação de vocês. O que vocês acham disso tudo? O que pode ser engraçado? Você vai colocar aqui. E letra A, como que o episódio terminou? Vamos dar um final bem legal aqui para nós? Não terminou ainda, mas vamos dar um final bem legal, que Deus quiser tudo vai terminar bem e a gente vai voltar a viver normalmente? Então, vocês vão fazer um final aqui bem legal para mim. Na 3, elabore um título para a sua história com base no acontecimento escolhido. Então, você vai dar um título bem legal para a sua crônica. Usa a sua imaginação. Eu sei que vocês são muito capazes, vocês são ótimos. Eu sei que vai vir cada história aí bem legal para a gente guardar, tá bom? E a tia quer, quem sabe, até publicar essa crônica aqui, hein? Aí, o que vocês vão fazer? Depois que vocês responderem tudo, vocês vão criar a capa do livro de vocês, dessa crônica que vocês estão fazendo, tá? Vai ter um desenho bem legal. Você vai colocar o nome lá em cima que você criou da sua crônica. Vai colocar o seu nome aqui embaixo da capa porque você é o autor, ok? E depois, vocês têm a quarta capa do livro. O que é a quarta capa do livro? Vai vir o quê? A sinopse, um resumo da sua história. Você vai contar aqui para a tia o resumo dessa história, dessa crônica legal que você criou do acontecimento, que aconteceu lá em março, desde que a gente parou por causa da Covid, ok? Então, você vai escrever aqui um resumo de forma que atraia as pessoas para ler. Que a gente vai ler e fala assim, nossa, eu preciso ler esse livro, ok? Usa a sua imaginação. Cuidado na hora da escrita, ortografia, ok? Presta muita atenção na hora de fazer. Qualquer dúvida, chama a tia Caronca, tá bom? E a última tarefinha de vocês, da página 64. Agora que você já criou o seu livro, depois que você acabou de fazer a sua crônica, chegou a hora de dizer quem é você. Escreva uma pequena biografia para anexar a sua obra. Lembre-se de incluir. Seu nome completo, data de nascimento, onde nasceu, onde mora agora, onde estuda, o que pensa em ser quando crescer e um autorretrato em desenho. Então, você vai escrever nessas linhas aqui a sua autobiografia. Quem é você, onde você nasceu, onde você mora, o que você quer ser quando crescer. Bem bonito, hein? Deixando parágrafo, letra maiúscula para iniciar, ok? E, por fim, aqui nesse retângulo, vocês vão fazer um autorretrato de vocês. Vão fazer o seu desenho, combinado? Vocês vão fazer uma coisa aqui. A hora que vocês acabarem, vocês vão destacar essas três, essas duas páginas aqui da postila, tá bom? E vocês podem grampear, tá? Tira uma foto e manda para a tia Carol ver. Combinado, turminha? E deixe bem guardado isso, tá? Que a tia quer, o ano que vem, pegar essa atividade com vocês, tá? Porque vai ser muito importante. Combinado? Entregar essa atividade para a tia até lá na outra semana, tá? Tem uma semana inteira para vocês fazerem. Até lá para o dia 4, vocês podem estar entregando, tá bom? Façam tranquilamente, façam bem caprichado, ok? Tenham um ótimo final de semana, meus amores. Fiquem com Deus e até segunda. Super beijo!